Música Bento XVI celebrou neste domingo, 6 de abril, na Praça de São Pedro, a solenidade do Domingo de Ramos, abrindo assim as celebrações da Semana Santa. Estiveram presentes cerca de 40 mil pessoas. Música Nós entendemos o que significa o reino do qual ele falou no interrogatório diante de Pilatos? Perguntou o pontífice no início de sua homilia, explicando que este reino passa pela cruz, baseado unicamente na livre adesão ao amor. Um amor que por sua vez responde ao amor de Jesus Cristo que se deu por todos. Dirigindo-se a centenas de jovens presentes na celebração, Bento XVI recordou a última jornada mundial da juventude em Sidney com o tema Queremos ver Jesus, dizendo que Jesus responde com as parábolas sobre o grão de trigo que morre, lei fundamental da existência humana. Quem ama a própria vida, a perde, e quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. No final do Ângelos, Bento XVI saudou os jovens e lhe presentes com seus bispos, vindos da Austrália e da Espanha, para a entrega da cruz. Esta passagem de testemunhas, afirmou o pontífice, assume um valor altamente simbólico, com o qual expressamos a imensa gratidão a Deus pelos dons recebidos no grande encontro em Sidney, e por aqueles que Ele quiser nos conceder em Madrid. Obrigado.